Nesse vídeo eu vou estar ranqueando a primeira skin de cada Brawler do Brawl Stars. Mas antes, se você é um lindão, já vai deixando um likezão, hein? Bora pro vídeo. E nóis, então hoje a gente vai estar ranqueando 64 skins, né? Que são todos os Brawlers do Brawl Stars. Eu não vou estar falando muito detalhes dessas skins, porque são muitas skins, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu pesquisei qual é a primeira skin de cada Brawler, mas eu não achei nada concreto. Então pode ser que alguma skin aqui esteja errada. Se você viu alguma skin errada aqui, é só você deixar nos comentários aí, beleza? Pode ser também que a Supercell lança duas skins pro mesmo Brawler. Aí eu escolhi uma dessas skins pra colocar aqui. No caso da Mandy, a Mandy lançou com duas skins, né, mano? A do Paz e a outra lá, a Mac Mandy. Aí eu só coloquei uma. Como são muitas skins, lindões, eu vou estar fazendo um pouco diferente hoje. Na verdade, não muito diferente. Eu só acrescentei uma aba ali, ó. Tá o C. Normalmente eu não coloco esse C, eu só coloco quatro abas. Agora tem cinco. O F vai ser a skin que ficou muito feia. Barra, eu não gostei da skin. O C, ela ficou pior que a padrão. O B, ela tá no mesmo nível da padrão. O A, ela ficou acima da padrão, mas nem tão bonita. E o S ficou linda, maravilhosa. Então vamos lá, lindões. Começando aqui com a skin do Colt. Cara, já vou deixar logo no F. Porque eu acho que essa skin do Colt é uma das piores dele. Então eu vou deixar ela no F. Próxima skin. Shelly Stellar, lindões. A skin mais rara do Brawl Stars. Caso, eu vou deixar ela no A. Não chega a CS, linda, maravilhosa. Mas ela é bem bonitinha. Oito-bit clássico. Vou deixar no B. Muda só as cores ali. Fica mais ou menos no mesmo nível. Agente Pi. Mano, ele fica com uma roupa de casamento. Ou de quem trabalha em escritório, mano. Sei lá. Eu acho que eu vou deixar no B também. Ok, zão. Ember de la Vega. Vou deixar no A também. Ficou bem daorinha. Só que a rainha do gelo é bem melhor que essa, né? Nani Retro. Vou deixar no B também. É bonitinha. Só que não é muito diferente da original. Ash Ninja. Eu sei que muita gente não curte essa skin. Eu já curto, mano. Eu acho ela bem bonitinha. Eu vou deixar no A. O Rei Bárbaro, lindões. Confesso que eu tô em dúvida se eu coloco no C ou no F. Cara, eu vou deixar no F, mano. Esse vídeo aqui eu não vou ter dó não, lindões. Vai ser polêmico, mano. Brock Praiano também, mano. Eu não curto tanto. Vou deixar no F. Tem muito pouco detalhe, né, mano? Pele e vilã, lindões. Skin bem bonita. Eu vou deixar no A. Bonnie Imperatriz. Rapaz, vai ser a primeira que eu vou deixar aqui no S. Gosto muito dessa skin. É a única skin da Bonnie, né? O Super Cell. Lança o skin da Bonnie aí, Super Cell. A próxima skin é uma skin do Buzz, né, mano? O Bonnie. Tan, 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 tan. Grandão esse nome. Cara, eu não sou muito fã dessa skin. Mas eu acho que ela é bem detalhada, tá ligado? Então, por isso, eu vou deixar ela no A. Rosa Esqueleto. Mano, essa temática de esqueleto eu acho muito da hora, mano. Tem a Piper também, velho. Eu acho muito bonita. Eu vou deixar no A também. Buster Motosserra, lindões. Vai ser a primeira que eu vou deixar aqui no C. Porque ela é uma skin do último patamar do passe, Lindões Pra ser skin do último patamar do passe Tem que ser linda demais E não é o caso dessa skin Ela não é feia, só que ela é muito simples, né? Eu acho que a Supercell poderia ser mais criativa nessa skin Então eu vou deixar no C Sun Imperador No começo eu não gostei tanto dessa skin Mas ela é bem bonita sim, tá, Lindões? Eu acho ela bem bonita, eu vou deixar no A Frank das Cavernas, Lindões Cara, a fotinha dela aqui, ela não é tão bonita Só que dentro do game, ela é bem legal, cara Pela foto eu deixaria no F Mas pelo game eu vou dar um colete já pra essa skin E vou deixar no C Lola Rebelde Mano, tô em dúvida, hein, Lindões? Se eu deixo no B ou no A Acho que eu vou deixar no A, mano É bem bonitinho essa skin também Tique Caranguejo Real Vou deixar no S, cara Será? Essa não é a skin mais bonita do Tique Só que eu acho ela bem bonita também Mas eu vou colocar, mano Eu vou colocar no S, vai Como primeira skin, o Tique começou bem Emes Universitária, mano Muito padrãozinho Não muda nada na skin Só as cores, né? Eu vou deixar no B Jack Construtora Que é o nome dessa skin Eu acho que é, mano Eu vou deixar no B também Por mais que eu ache bonitinho essa skin Mas eu acho que ela não tá no nível das skins Que eu coloquei no A, não Então eu vou deixar no B Daryl Jinsun, Lindões Gosto bastante dessa skin, mano Rapaz Tô em dúvida se eu coloco Acho que eu não vou colocar no S, não, mano Mas vou deixar no A Curou o Coelho É bem bonitinho Mas não é nada demais, né, Lindões? Hum... B ou A, B ou A Vou deixar no A, vai É o Rudo Mano, combina demais essa skin Com a Emberdela Vega Não combina, Lindões? Olha lá As cores, né? Mano Gosto, vou deixar no A também essa aqui Agora que eu vi que eu tava tampando Várias skins aí, Lindões Agora não vai tampar muita, não Só um pouquinho a parte de cima Dessas duas skins Que mais dá pra ver, né? Edga Bang Bang Eu acho legalzinha Mas não é uma das melhores skins do Edga Na minha opinião Fang Furioso Rapaz Essa skin já é linda, mano Os Brawlers Cromáticos Provavelmente eles vão ter as skins mais bonitas, né? Porque eles são os Brawlers mais novos do Brawl Stars Mas tem skin antiga aqui Que eu acho muito linda também, tá? Vocês vão ver Squeak Fantasma Linda, maravilhosa S pra ele Max GT Mano, eu acho que ficou um pouco mais feia do que a normal, né? Que ela é vermelha Então eu vou deixar no C Bibi Heróica Eu vi que tem muita gente que gosta dessa skin Eu não sou tão fã dela, não Mas ela é mais legal que a original, né? Então eu vou deixar no A Pan Praiana Muito padrãozinha B pra ela Tara Ninja Padrão também B pra ela Janete Valkyria Lindões S, mano Que skin maravilhosa Uma das melhores do Brawl, hein? Do Paz também Halo Cara, eu vou deixar no B Acho muito padrãozinho também Não fica muito melhor do que a original, né? Bia Joaninha Lindões Eu acho muito linda essa skin Só que ela é muito simples Então eu vou deixá-la no B Penny Duende Cara, eu vou dar uma colher de chá pra essa skin Porque ela é uma das mais antigas do Brawl Stars Então eu vou deixar ela no A por conta disso Porque ela é bem bonitinha Só que você vê que ela tá defasada, né? Por causa do tempo Bo Robô Lindões Não tem como, né, mano? S, com certeza Bo Robô é lindo Maggie Besouro Pra mim essa skin tem um ponto positivo E um okzão A roupa dela padrão Eu acho linda Já do Robôzão dela Eu não acho tão legal Então por conta do Robôzão dela Eu não vou deixá-la no S Sim no A, mano Se o Robôzão dela fosse mais legal Com certeza era S Ou se eu tivesse ranqueando só a roupa dela Também com certeza seria S E aí o Comerciante Lindões Confesso pra vocês Que eu não sou muito fã dessa skin não, cara Eu vou deixá-la no B Chester Sombrio Eu vi que muita gente não gosta dessa skin, mano Mas eu acho que melhorou a skin do Chester, mano Ficou um pouco melhor Então eu vou deixar no A Grey Fugitivo Muito padrãozinha Vou deixar no B Gus Campeão Com certeza é S, mano Acho as cores dessa skin muito lindas Mendy Magmatic Lindões Não tem como, cara Uma das skins mais lindas do jogo aí Com certeza é S pra ela Para Otis Eu sei que muita gente não gosta dessa skin Mas eu acho que ficou muito legal E eu acho que combinou com Otis também essa skin, mano Vou deixar no A aqui Nita Panda Cara, tá no mesmo nível da padrão Vou deixar no B Pai Perrosa Também tá no mesmo nível da padrão Vou deixar no B Eugênio Pirata Essa skin aqui é muito antiga também, Lindões E ela é uma das skins que eu tinha falado pra vocês, mano Que é bem antiga e é linda também, mano Eu amo essa skin Eu sei que muita gente não gosta Mas eu amo, cara Com certeza eu vou deixar no S aqui Rico Pipoqueiro Eu acho muito da hora Vou deixar no A Carl Aloprado Eu acho muito da hora também, cara Só não vou colocar no S Porque eu não tenho tanto detalhe Mortis Galã Acho que melhora o Brawler Então eu vou deixar no A também Samurai Rufs Também melhora o Brawler Também vou deixar no A Spike Sakura, Lindões Eu acho essa skin muito linda, cara Vou deixar no S também, mano Vou deixar no S Vocês não estão vendo, mas depois eu mostro Papai Mike Mano, eu acho que eu vou deixar no B Ficando no mesmo nível Porque não tem tanto detalhe essa skin Tá ligado? Poco Seresteiro Muito linda essa skin Vou deixar no A também Leon Tubarão, Lindões Eu amo essa skin, cara Muita gente tem ela Não é uma skin rara no Brawler Mas eu amo ela Com certeza eu teria Vou deixar no S também Grif Trenó Depois que eu vi essa skin dentro do game Me apaixonei por ela Vou deixar no A Sandy Soneca Não muda tanta coisa Vou deixar no B Ives Espinhenta, Lindões Espinhenta, rapaz B ou C, cara Acho que eu vou deixar no C, mano Não sou muito fã dessa skin, não Poderia ser bem melhor, né Pra última skin do passe Jess Tropical Mano, acho que melhora Melhora a skin, Lindões Na Jess Acho que fica no mesmo nível, vai Eu acho fofinha, tá ligado? Mas acho que fica no mesmo nível Olha, uma skin do Stu aqui, mano Vou deixar no B Não muda tanta coisa Colet Trish, Lindões Vou deixar no S aqui Com certeza, né, mano Ainda bem que o nome dela é Trish, né Outra coisa Se não, ia dar problema Sprout Praiano Acho bem da hora essa skin Lindões Vou deixar no A Watson Paladino Robô Também acho bem da hora Vou deixar no A Corvo Branco Cara, eu acho que fica no mesmo nível Do Corvo Normal Vou deixar no B Barley Mago Eu acho que melhora um pouquinho O nível, mano Então acho que vou deixar no A Não é tão legal essa skin, não Mas acho que melhora a skin do Barley Ele fica soltando fogo Que é bem legal E pra finalizar aqui Nós temos o Byron Mago Que com certeza vai ser S Pra essa skin, cara Por incrível que pareça, Lindões Coloquei aqui 13 skins no S A maioria ficou no A aqui, né Ficou bastante skins no B No C ficou 4 E no F ficou 3 Avaliando essas skins, Lindões Eu acho que elas poderiam tudo ficar no C, mano Nenhuma no F, tá ligado? Mas tudo no C aqui, ó Exclui o F Pronto Aí ficaria sim a lista E a sua lista Como ficaria?